Olá, seja bem-vindo a mais um programa 1, 2, 3, Ação. Nesse ano de 2015 você teve a oportunidade de conhecer a rotina de diversas profissões, entre elas coveiro, padeiro, mecânico. Muitas dessas profissões não tem grande visibilidade, mas são muito importantes para a sociedade. Nesse último programa do ano você irá conhecer o dia a dia dos instrutores de autoescola. A nossa equipe foi até um autoescola da cidade e acompanhou a rotina desses profissionais. Música Meu nome é Rafael Luiz, né? Costa Souza. Sou instrutor há 5 anos, né? 5 anos atuo como instrutor teórico e prático. Ultimamente estou trabalhando mais na teoria, né? Escolhi a profissão, sempre gostei do trânsito, né? Na verdade gostava de veículos, né? Meu pai era mecânico, então sempre aprendi a dirigir muito cedo, né? Sou Dilma Rizal e eu aprendi a dirigir muito cedo. Lá não existe fiscalização, né? E aí foi onde eu me apaixonei pela questão de veículos e acabei atuando na área de educação. Meu nome é Bartolomeu, sou instrutor de trânsito há 5 anos. Toda a vida eu me identifiquei com ensinar meus primos mais novos, quando eu era mais velho. Como eu era mais velho, todos os meus primos mais novos eu comecei a ensinar carro, moto, essas coisas. Aí quando apareceu a chance de fazer o curso de instrutor, eu fiz e estou há 5 anos na profissão e gosto muito do que eu faço. Me identifiquei com a profissão de instrutor, professor. Meu nome é Luzia Glaube, do Nascimento Alves, sou instrutora já há 6 anos. Estou no ramo, escolhi a profissão por gostar. Admirava, sempre gostei e me identifiquei. Eu acho que profissão é isso, você tem que se identificar e gostar da profissão para poder dar certo. O instrutor é responsável, ele é formador de opinião. Ele é responsável em mostrar, em aplicar todo o conteúdo teórico e prático, para que o aluno vai ser avaliado, ele vai ser avaliado pelo órgão de trânsito, DETRAN, mas o conhecimento onde ele adquire é no centro, no centro de formação de condutores, no qual o instrutor é que vai passar essas informações para ele. A parte teórica são 45 aulas teóricas, o curso inteiro de primeira habilitação, 45 horas-aulas, 18 aulas de legislação de trânsito, que é a parte de leis, as normas de circulação e conduta, como o aluno vai proceder no trânsito, como ele vai fazer uma conversão à esquerda, uma conversão à direita, como fazer a ultrapassagem, a sinalização de trânsito, entender, saber o significado de todas as placas, de sinalização horizontal, vertical. Então é isso na parte de legislação. Além das infrações, são 18 aulas de legislação de trânsito, 16 de direção defensiva, que é a parte de como evitar um acidente, um conjunto de ações e medidas a fim de você evitar o acidente, mesmo com o erro, eventuais erros de outros condutores. Na parte de meio ambiente e cidadania, a gente também tem quatro aulas de meio ambiente e cidadania, a gente vê a questão da poluição sonora, a questão do relacionamento interpessoal, porque o trânsito é o reflexo da sociedade, a gente vê muito isso aí em cidadania e meio ambiente. Primeiros socorros, devido ao alto índice de acidente, também o condutor não pode ser totalmente leigo à questão do primeiro socorro. Então ele vai estar atuando como proceder num acidente de trânsito. E por último, mecânica. As regras que nós temos é sinalizar para todo canto que você for, você sinaliza, ter cuidado para não deixar aquela sinalização para o lado errado, porque você também pode ocasionar um acidente, você sai aqui dando a sinalização para a direita, vai chegando ao outro quarteirão ainda sinalizando para a direita e que vai entrar à esquerda, vai ocasionar um acidente. A gente ensina tudo na teoria, o aluno vai lá, tira um 10 na teoria, quando chega na prática, esqueceu de tudo a teoria. Então, como eu sou teórico e prático, então praticamente eu ensino a teoria duas vezes. Nosso dia a dia, cada uma hora e quarenta nós estamos com cada pessoa diferente, e assim, cada pessoa a gente vai passo a passo. Primeira aula a gente vai uma aula de apresentação do veículo, e depois vamos lentamente, passo a passo, explicando a pessoa e devagarzinho vamos incluindo ela ao trânsito. Tem que ter 21 anos, pelo menos 21 anos de idade, estar há dois anos, pelo menos dois anos habilitados, e um ano na categoria D, que é para transporte coletivo de passageiros, a categoria D. Aí você pode atuar, tendo esses pré-requisitos para fazer o curso. Tem que ser bastante calmo para passar a melhor forma, para não deixar o aluno nervoso, porque a pessoa às vezes vem sem saber andar de nada, nem de bicicleta às vezes a pessoa anda. Para estar no trânsito e para a gente passar as aulas da gente, a gente às vezes tem que começar de um aluno do zero. Do zero como? Sem saber andar de nada. Então a gente tem que ensinar a andar de moto para poder putar para o percurso, que é o caso, vamos dizer, para você passar no exame do DETRAN, tem que aprender a andar de moto, fazer o percurso para poder passar no exame, que é exigido, que é o DETRAN, que repassa para a gente, e a gente repassa para o aluno o exame do DETRAN. Além de eu ensinar a dirigir, eu trabalho muito o psicológico do aluno, sempre dando aquele apoio moral. Está nervoso, eu gosto muito de instigar meus alunos, está um pouco nervoso. Quem é que manda? Você é o nervosismo. Quem é que manda? Até o aluno começa. É, eu digo, não, quem é que manda? Eu quero que o mais gosto do aluno faça, sou eu. E a gente trabalha sempre com calma, explicando direitinho, tentando superar os medos e as dificuldades do aluno. Na nossa cidade, a maioria dos alunos vem para a aula, já vem conduzindo, né? Muita gente conduz sem habilitação, sem ter esse conhecimento. Eu costumo muito questionar o aluno. Quem entende essa regra? Um cruzamento não sinalizado, quem tem preferência? Quem vem à direita do condutor. Aí eu pergunto, quantos conduzem? De 15, 8 já conduzem. Quantos sabiam dessa regra? Nenhum sabia. Nós aqui no Mocerol temos um grande defeito. Gostar de sair para qualquer coisa que eu vou, em cima da hora. Se antecipe, 10 minutinhos que você vai dirigir mais corretamente e mais conscientemente. E você não vai cometer nenhuma infração, não vai fazer nenhuma imprudência. Como o instrutor, a gente tenta sensibilizar, mostrar o que é o correto e as consequências de quem não usa direito a direção defensiva, quem não usa de forma correta. Então a gente tem os dois lados da moeda. Por um lado é bom, por outro a gente acha, será que faltou algo? Será que foi por minha culpa? Quando a gente vê um aluno que se envolveu em um acidente. Recentemente teve um aluno que em aula sofreu um acidente, ficou até em coma e tudo mais. E a gente fez a nossa parte, mas ainda precisa do próximo. Os homens e as mulheres são iguais. As mulheres são mais atenciosas. Muitas vezes os homens, por acharem, não, eu sou homem, tem mais uma resistênciazinha a absorver a informação. Existe preconceito, né? Às vezes quando diz assim, vixe, me estrutura a mulher. Às vezes quando eu pego um homem, quando diz assim, vixe, é a mulher. É complicado, porque existe o preconceito também do homem até dizer que não sabe andar de moto. Para mim, vixe, ele acha um bicho, ele acha horrível. Dizer uma mulher que eu, vixe, eu não sei andar, eu sendo homem, é complicado. Então, mas eu prefiro que o homem chegue e me diga, olha, não sei andar, eu ensino, não tem problema. Tento passar calma a ele e tento passar o que eu sei. Não é porque eu sou mulher que eu não vou repassar ele, que é um homem, nem vou ter preconceito por ele ser homem e não saber andar. A baliza, muita gente faz um bicho de sete cabeças. Ela não é um bicho de sete cabeças. A baliza tem que ser seguida passo a passo. Pontos, parou, ponto um, parou no mesmo alinhamento da roda do carro, final do veículo. Primeiro giro para a direita. Regula o seu retrovisor para ver a maçanetazinha do seu lado aparecendo na pontinha do espelho. Fez o giro todo para a direita, veio, tem dois balizadores atrás. O da esquerda vai sumir. Você para, faz o giro todo para a esquerda. Começa a olhar para o retrovisor da direita e para o do meio. Ele vem encaixar perfeitamente. Muitas pessoas que têm mais dificuldade são as pessoas que já dirigem. Por quê? Querem fazer o giro em movimento. Como a baliza é o tamanho do carro, mais 40%, ele fazendo giro em movimento, ele vai perder em espaço. E você fazendo todos os seus giros parados, você ganha espaço e faz sua baliza perfeitamente. Nós começamos a primeira aula do dia, é seis horas da manhã. Nós chegamos, passamos a digital, pegamos nosso aluno e vamos para a aula. O final da aula de seis é sete e quarenta. Aí depois de sete e quarenta, nove e vinte, nove e vinte a onze. Eu retorno de uma, tem outros professores que só retornam de duas e quarenta. Aí tem vezes que eu vou até dezenove e quarenta ou até vinte e vinte da noite. Sempre uma hora e quarenta, cada uma hora e quarenta é um aluno diferente. Me cobro muito, né, assim, a questão de fazer uma conversão correta, né, às vezes você sai da escola. Se você esquecer uma sinalização, né, aí iniciar um deslocamento aqui, no outro dia o aluno já chega, lembra, saiu lá e não sinalizou, né. Então a gente, e eu, me cobro muito quanto a isso, né, de utilizar correto, né. Por exemplo, a minha filha, tem uma filha de dois anos e quatro meses, uso sempre a cadeirinha, né. Coloco sempre de forma correta. Eu vou pra minha cidade, não tem fiscalização, mas mesmo assim lá ela usa a cadeirinha, usa o cinto de segurança, né. Às vezes é taxada, ah, só porque é instrutor aí, né, mas é dessa forma. Eu me cobro muito, né, porque de certa forma a gente passa a ser um exemplo, né, pra os alunos. Eu vou andando no trânsito diariamente, como uma hora e quarenta, eu tenho que voltar na autoescola, pegar outro aluno, volto novamente, é o dia todinho nessa rotina. Então a gente sente que realmente a gente tem fechadas demais no trânsito. Eu, no mínimo, durante o dia, eu tenho de três a quatro, cinco fechadas. Se não for ágil, se não for rápido, se não agir rápido, vai pro chão. Infelizmente o trânsito é dessa forma. Eu gosto da minha profissão porque eu sou formador de opinião, eu formo os novos condutores, novos cidadãos. Eu educo os cidadãos a dirigirem melhor, de uma forma mais adequada, corretamente. Se todos tivessem uma postura e dirigirem corretamente, ia ter muito menos acidentes. Passei dois anos afastada. Voltei novamente com dois filhos. Voltei porque realmente eu gosto, estava sentindo falta. É corrido, é estressante, o dia a dia é bem complicado. Mas se não gostar, se não se identificar, não dá certo. A pessoa tem que realmente sair porque é bem estressante o dia a dia. Está todo o tempo no trânsito, está passando toda hora ali por pessoas explicando a mesma coisa, diariamente. Vamos dizer, a nossa temperatura aqui não ajuda. Então a gente tem que estar todo o tempo no sol, correndo atrás de alunos. Então se não gostar da profissão, realmente tem que abandonar. Tem que ter paciência, tem que ter dedicação. Se não tiver dedicação, essa profissão não dá certo. Então eu voltei porque realmente eu gosto, me identifico. Gosto demais de ser estrutura de categoria A. Não me identifico com categoria B de carro, mas eu já me identifico com categoria A, que é moto. Muitos anos que eu já estou nisso aqui, viro e mexo, saio, mas volto. Então acho que é nisso aqui que eu vou terminar um dia. Mas gosto, gosto muito da minha profissão. Então, sou satisfeito com a minha profissão, com a questão de formar o aluno, o condutor. Ver que ele está utilizando corretamente as regras que eu passei para ele. Então os exemplos do dia a dia eu uso muito, situações do cotidiano, acidentes que aconteceram na cidade. A gente vai usando e assim, resumindo, eu sou muito satisfeito com a minha profissão. Gosto do que eu faço. E um, dois, três, ação fica por aqui. Agradecemos a você que nos acompanhou durante todo o ano de 2015. A nossa equipe aproveita e deseja a você um excelente 2016. Até mais. Agradecemos a você que nos acompanhou durante todo o ano de 2015. Agradecemos a você que nos acompanhou durante todo o ano de 2015.